Vou trabalhar e fazer o meu, quem contou ele, quem compriu, já tem 4 minutos naturalmente no meu lado. Escolhendo o processo. Mas para ninguém, não desejo para ninguém, não desejo para ninguém, não desejo para ninguém, não desejo para o nosso irmão, para o nosso irmão. O Brasil não é sério, quem pode transformar o Brasil sem vocês, a juventude pode transformar, uma nova visão, uma nova cor, uma seriedade, inteligência nova. O Brasil até hoje tem sido sacota, mas o Brasil é nosso, é nosso país, nossos ancestrais derramam sangue, derramam sangue nesse país. Nossa senhora faz trabalhar demais, trabalharam muito, então o país é nosso também, aqueles, eles confluem. Sangue negro, sangue negro, o que é, o que é? Cara, essa fala, cara, tem humor, olha o pé, sobra, pode é ladrar, tem sabor de mar, pode ser excreta, inclinada na dor, orada privilega na cara.